Cultura Livre por Cachorro Grande Costa do Mar Vim É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boazinha a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando o Cultura Livre na sua televisão e hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui pela primeira vez, eu sei, Demorou, demorou, desculpa Cachorro Grande As nuvens de fumaça pintam no céu Toda a atmosfera Sobre o meu chapéu Eu vejo o movimento bem devagar Quero sentir o vento atravessar Toda a fumaça Toda a fumaça Voa do céu A nuvem que passa As nuvens de fumaça Pitam o céu Toda a atmosfera Sobre o meu chapéu Eu vejo o meu chapéu Eu vejo o movimento bem devagar Quero sentir o vento atravessar Toda a fumaça Toda a fumaça Voa do céu A nuvem que passa A nuvem que passa Eu vejo o movimento bem devagar Quero sentir o vento atravessar As nuvens de fumaça pintam o céu Toda a atmosfera sobre o meu chapéu Toda a fumaça doa no céu A nuvem que passa, 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 passa Quero ver Adordecer Viaja Você Você As nuvens de fumaça Pintam o céu Toda a atmosfera Sobre o meu chapéu Eu vejo o movimento Bem devagar Quero sentir o vento Atravessar Atravessar Nuvens de fumaça Começando O Cultura Livre de hoje Eu tenho o maior prazer De receber Cachorro Grande Prazer é todo nosso Com o sétimo disco Costa do Marfim Sétimo disco, cara Tempo passa, né? Pô, estamos ficando velho, né? Não é? É verdade Velhos não, experientes Obrigado Somos prestigiados aqui Muito obrigado Vou apresentar todo mundo Aqui do meu lado Marcelo Gross Gabriel Boizinho Pedro Pelotas Rodolfo Krieger E Beto Bruno Esse disco aqui Ele teve um produtor Integrante novo Que é o Educar Do The Fala Pra quem não sabe Que foi uma banda Super influente Na década de 90 Vocês falaram lá embaixo Antes de gravar ali no camarim Que esse disco aqui É o disco mais amado De vocês, né? É um disco especial É a nossa discografia É o disco que a gente Saiu mais satisfeito De dentro do estúdio E o Educar Como é que foi? Vocês se convidaram a ele? O Educar Já desde o início Da banda Todos muito fãs dele Do que ele fez Do que o The Fala Fez nos 80 Nos 90 Que era uma inspiração Pra mim Muito importante Sabe? E foi quando ele falou Ai, esse ano Eu vou estar no Brasil Aquela coisa dele E eu acho que gostaria De produzir um disco inteiro Me mandem as músicas Foi uma parceria Fantástica pra nós Assim Queria fazer No mínimo Mais uns dois discos Com ele Olha lá Já está aí Fica a dica Está convidado Já está Vamos mais uma? Vamos lá Tchau 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 Foi sensacional para um primeiro clipe com ele. Sabe? Eu acho que vai ser parceiro de alguns outros clipes. Já tem um outro que ele pensava. Já tem um outro que ele tem umas dancinhas lá. Sabe? E foi sensacional para aquele primeiro clipe com ele. Eu acho que vai ser parceiro de alguns outros clipes. Já tem um outro que ele tem um outro. Tá fazendo aí logo, logo, vocês vão ver. Vai chegar aqui primeiro. Tá. E agora a gente vai ver uma matéria com Ava Rocha, que lançou disco novo, Ava Pátria, Índia Iracema. Se você não conhece, vai gostar muito. E se você conhece, vai se deliciar mais uma vez. Depois a gente volta com mais Cachorro Grande. Então não sai daí. Segundo disco, né? E aí, teve aquele momento, segundo disco? Teve. Cada trabalho cria uma expectativa, um mergulho, cria uma ansiedade. Muitas questões que a gente tem que resolver, escolhas. Não sou essa mulher que você procura. E o nome do disco, que é Ava Pátria, Índia Iracema. Isso, é o meu nome, né? Que é o seu nome. Então tá sendo muito legal porque, pela primeira vez que eu tô conseguindo afirmar esse nome, então as pessoas sabem o meu nome, já me chamam por todos esses nomes. Isso é muito legal. É um nome que me conecta com o mundo, porque é um nome que traz uma vitalidade, uma potência, uma força poética intensa. E pra quem não sabe, o pai da Ava é o Glauber Rocha. Então, por isso que ela tá falando que tá tudo junto, misturado. E você faz bastante clipe também. É, tenho feito essa inserção na música, me abriu esse campo do videoclipe. Então eu fiz, né? Do Gustavo Galo, fiz da Yara Renó, do Fernando Temporão, da Anelisa Assunção, do Lucas Santana, os meus próprios. Você não vai passar com a dor Quando me flagrar Dando sopa, dando sopa por aí Cultura Livre Não vi mais você por aqui Não consigo mais ouvir Seus gritos por aí Cultura Livre de volta com Cachorro Grande E agora chegou a hora de colocar a nossa vitrola pra funcionar Que disco vocês escolheram pra tocar nessa vitrola? O Hardest Night dos Beatles Porque foi o meu primeiro disco E coincidentemente Foi o meu primeiro disco do Beto também Na época que a gente tinha a mesma idade, mas não se conhecia Sei lá, com 7 anos, em 1918 Hoje o Gros é bem mais velho que eu Mas na época nós tínhamos a mesma idade Ele tem cara de mais velho Por isso que ele fica falando isso Vamos ouvir um trechinho agora Vou colocar a vitrola pra funcionar Não é arrebatador Esse é o currículo Esse é o culpado por a gente ter montado uma banda É o culpado por a gente estar aqui hoje Esse disco aqui é de 64? 64, mas a gente começou a ouvir no final da década de 70 Em 1983, por aí Então, olha, eu fiquei meio impressionada quando vocês trouxeram o disco Porque eu fiquei pensando que na história do Cultura Livre Nunca ninguém trouxe Beatles Que absurdo Não é? Vocês tiveram que vir aqui pra fazer isso Poxa! É que até hoje está tão no dia a dia das pessoas Que parece uma coisa óbvia É bom a gente trazer e retocar pra... Porque é especial mesmo E agora a gente vai com mais uma de vocês Que parece uma coisa óbvia Que parece uma coisa óbvia Não vi mais você por aqui Não consigo mais ouvir Seus gritos por aí Não tente ir sem mim Como era bom Eu sei, não depende de você O que você for fazer Me leve com você Você sempre vai estar No meu coração Porque do fim Sempre é bom Ei! Eu posso até perder você Só sei que eu nunca mais Vou esquecer Como era bom Eu vou correndo com você Pra onde você for Me deixe com você Só não me deixe aqui E não me deixe com você E não me deixe com você Eu posso até perder você Sempre era bom Sempre era bom Sempre era bom Sempre era bom Eu despedindo Tchau, tchau. 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 O mundo inteiro Não podemos esperar Esperar